Olá, já estamos no ar. Este é o programa Malu Visita, o programa que está nos melhores lugares e frequenta os melhores eventos da cidade e de toda a nossa região. E você acompanha comigo o que nossa produção preparou para esta edição. Está uma parceria muito boa que a gente tem, já de vários projetos. A 1500 hoje já se tornou a cerveja da Malu e o Fabrício, parceiro e amigo da Malu, do programa Malu Visita. Agradecer os convidados que nos prestigiaram, os parceiros, os parceiradores que acreditaram na gente. A festa, como sempre, que se superou, está muito boa, está maravilhosa. E o só que bacana, não saia daí, é um minutinho só, nós já voltamos. Você já tomou cerveja de verdade? Uma cerveja encorpada? Uma cerveja com uma espuma diferente, na dose certa? Uma cerveja verdadeiramente 100% cerveja? Descubra a cerveja de verdade. Descubra 1500. Por um malte. Se beber, não dirija. Você precisa conhecer a Ageripe. A Ageripe é o lugar perfeito para você viver sua maturidade com muito mais qualidade. Onde se realizam atividades que valorizam sua vida. Cumpre seu título e seja um associado. Visite nosso condomínio, Ageripe. Vida nova para sua maturidade. E o programa Malu Visita organizou um talk show intitulado Falando de Amor, aqui no Iguatemi, Rio Preto. Junto com o talk show, inauguramos a exposição Falando de Amor. São casais maravilhosos aqui, conhecidos de todos vocês em fotos lindas, clicadas por Magda Pinheiro. E para realizar este evento, parceria de vários parceiros sensacionais. Acompanhe a reportagem especial feita por Lucas Pelay. Oi Malu, tudo bem? Estamos aqui com o Paulo Tilkan, gerente geral de Iguatemi, Rio Preto. E vamos saber dele qual a importância do shopping estar participando desse evento de amor, né? É muito importante falar de amor, né? Acho que no mundo que a gente vive tão corrido, parar um pouquinho para falar de amor é fantástico, né? Então é uma parceria muito boa que a gente tem, já de vários projetos. Acho que o projeto vem coroar isso, vem falar mesmo de amor, colocar casais reais, tanto para fotografar quanto para falarem aqui nesse programa. É fantástico. Estamos aqui com a Camila, ela é proprietária da marca Bololô. Tem esses doces aqui maravilhosos. Camila, o que a Bololô traz para nós nesses eventos assim? Olha, a Bololô, ela trabalha com todo tipo de bolo. Nós trabalhamos com bolo caseiro, com bolo confeitado, cupcakes, mini bolos, bolo pavê. Então tudo que está relacionado a bolo, a Bololô trabalha. É uma honra ter sido convidada para estar aqui, porque a nossa marca fala muito sobre isso, né? Nossa marca fala muito sobre amor. Tudo que você faz com amor fica mais gostoso. Então tem tudo a ver com a Bololô, o evento. Então a gente fica muito feliz em estar participando. Estamos aqui com o DJ Marcelo De Júlia. Ele que é empresário na área de evento, ele pode falar com propriedade. Marcelo, quais são os eventos que você participa? A gente faz evento na área empresarial, no evento corporativo. E trabalhamos com casamento, 15 anos. A gente faz a produção completa, som, palco, iluminação. Temos todos os equipamentos necessários para o evento. Então quem quiser contratá-lo, como a gente consegue entrar em contato? Estamos à disposição. Nós temos o site, né? Que é o www.dguneventos.com.br E a gente tem o telefone também de contato físico, fixo e o celular. Qualquer um desses aí é fácil de encontrar. E nós estamos aí trabalhando há 28 anos na área de eventos aqui em Rio Preto. Malu, estamos de volta aqui agora com o Fabrício Zanini. Ele é representante da cerveja 1500 e distribuidor também para Rio Preto e região. Fabrício, você já é a marca carimbada aqui, patrocinando sempre os eventos da Malu. Tanto é que a gente brinca que a 1500 é a cerveja da Malu. Fabrício, para você, como que é participar desse evento falando sobre amor aqui no Shopping Guatemala Rio Preto? Legal, Lucas. Mais uma vez, como sempre, você mesmo já falou, uma figura carimbada. A 1500 hoje já se tornou a cerveja da Malu. E o Fabrício, parceiro e amigo da Malu, do programa Malu Visita. E tenho um bom apreço por isso. Falar em amor, que hoje é um dia bem legal devido ao mês dos namorados. Amor é algo que a gente faz de corpo e alma, né? Não só apenas, às vezes, num relacionamento de marido e mulher, namorado. O amor está em tudo na vida que a gente faz. O amor está no relacionamento com os filhos, com os pais, com o seu trabalho, com a sua dedicação, né? Com os seus amigos. Então, eu acho que o amor está no cotidiano da vida do ser humano. Eu acho que o ser humano nasceu para amar. Então, é muito importante. Recebi o convite de estar aqui hoje, mais uma vez, patrocinando o evento da Malu. E eu vim muito feliz hoje por falar em amor. Porque isso é o que consiste no ser humano, é o que faz a vida valer a pena. Maravilha, Fabrício. E a gente não pode esquecer que para brindar o amor tem que ter uma boa cerveja, né? Então, vamos brindar para todos que estão em casa e vamos curtir esse evento maravilhoso. Falando amor, fala coisa boa. Coisa boa vem em 1.500 por um alto, para você e para nós. Estamos de volta agora com a Érica Santos, proprietária da Chocoloarte. Ela tem uns doces maravilhosos. A Chocoloarte está aí há cinco anos, né? Praticamente um ano e meio, nós entramos com os doces finos. Antigamente, nós trabalhávamos com só a parte de personalizados infantil. Mas agora nós entramos aí com a parte de doces finos, para casamento, debutante. Estamos aí na luta. Maravilha. Érica, para quem quiser contratar vocês, para saber um pouquinho mais do serviço de vocês, como que o pessoal entra em contato? Entra em contato pelo Facebook ou Instagram, que é Chocoloarte mesmo, doces finos. E tem o WhatsApp, que é 17-98802-1153. Estamos de volta agora com Aurélio Monalisa Gris. Ele é proprietário do Armazém Santa Madonna. Ele vai falar um pouquinho para a gente como funciona lá. Parece que vocês têm um programa especial para casais, é isso? Na realidade, assim, eu falo que a nossa loja é uma loja de família. Então, nós já trabalhamos em casal lá. De domingo a domingo. Então, nem sempre é fácil, viu, pessoal? Mas a gente acaba administrando bem isso. E é muito bom receber famílias, receber pessoas que gostam de gastronomia, do bom vinho. O Santa Madonna, ele é bem gourmet, né? Vocês têm bons vinhos, boa comida, é isso? Nós somos um armazém, não somos um restaurante. É importante deixar isso claro. E o tripé de negócios da loja, além dos vinhos da nossa adega, são os pescados e frutos do mar e as massas artesanais, que a gente também trabalha muito bem. Mas o vinho é uma grande paixão, não só a nível de consumo, mas profissionalmente falando. Já há quase 25 anos trabalhando com vinho. Então, a gente acaba sendo até um pouco mais conhecido em Rio Preto pelo vinho. Estou agora com um casal maravilhoso. A história deles é fantástica. Cabe muito nesse nosso evento sobre amor aqui no Iguatemi, Rio Preto. A Rose e o José Walter se conhecem há 38 anos. Porém, são casados há 3 anos. Como é isso, gente? Como foi a história de amor de vocês? Porque parece que de uma amizade nasceu esse grande amor, né? É, quando nós nos conhecemos, eu estava num relacionamento que era amigo dele. E ele era um homem casado. Há mais ou menos uns 15 anos, né, Luan? Ele se separou. E a gente sempre, nós sempre nos encontrávamos, porque a gente trabalhava na área da saúde. A gente sempre se encontrava no hospital, em algum evento relacionado com a área. Um belo de um dia, nós estamos, eu estou num restaurante com a minha filha e eu encontro. Aí começamos a conversar e tal. Aí eu sentei na mesa com a minha filha e falei assim, Nossa, acho que eu vou paquerar ele. Ele é tão legal. Aí ele sentou-se na mesa da família dele e falou a mesma coisa para o filho. Ai, acho que eu vou paquerar ela. Ela é tão legal. Você que foi nesse meu filho? Falei pro meu filho, ó, essa aí vai ser a minha mulher. E nesse clima maravilhoso nós estamos, vocês estão na exposição, né, aqui da Malu, falando sobre amor aqui no Iguatemi, Rio Preto. Como que é esse sentimento? Está participando dessa exposição? Olha, a Malu e o Luiz são pessoas, assim, muito especiais para nós. A gente tem um carinho muito especial por eles, né, amor? Com certeza. E por falar de amor, é que a gente está aqui. A gente resolveu participar justamente porque amor é a base de tudo. Justamente tudo isso que está acontecendo no mundo, não só no país, mas é o egoísmo, é o ódio, é a falta do melhor sentimento que Deus colocou nas nossas vidas, que é o amor. Royal Thermas Resort, um lugar único para viver emoções inesquecíveis com sua família. Acomodações surpreendentes, quadras poliesportivas, academia, sala de jogos, spa, kids' club, piscinas e muita diversão. Uma moderna cozinha gastronômica para toda a família. Anexo com portaria exclusiva ao Parque Termas dos Laranjais. Oferece opções surpreendentes de lazer e entretenimento. Viva momentos inesquecíveis. Seja exclusivo, seja Royal. Central de Reservas 17, 3280-8101. Este é o programa Malu Visita e você pode nos acompanhar a hora que quiser aí do seu smartphone. Você pode rever nossos programas, nossas matérias e também se atualizar. Somos um portal de notícias com os melhores eventos da cidade e de toda a região. E siga-nos também nas nossas redes sociais. Aqui na sua telinha, visite-nos. E não sai daí, nós já voltamos. Confiança e experiência, aliadas ao conhecimento, fazem com que os clientes possam usar a Contep Contabilidade como uma importante ferramenta de gestão. Desde 1974 no mercado, o escritório oferece um leque de serviços que fazem toda a diferença na gestão das empresas. A Contep oferece ainda consultoria gerencial e financeira, gerenciamento de tributos e implantação de sistemas. Contep Contabilidade, sua empresa em boas mãos. E a visita hoje é aqui na Feijoada dos Amigos. Você vem comigo, vem saber tudo o que rolou aqui nesta tarde em uma das feijoadas mais bem organizadas e mais bacanas da nossa região. Vamos lá? Essa é a nona edição da Feijoada dos Amigos, uma feijoada super bacana. E a coach está sempre presente. Eu estou aqui com a Roseli, com o Vitor e com o Vinícius. Que festa bacana. E vocês aqui, marcando presença sempre de uma forma estruturada, bonita, formatada para receber o cliente. Como ele merece, né? Com certeza. A gente sempre está desenvolvendo alguma coisa especial para receber os nossos clientes aqui na Feijoada dos Amigos. Juntamente com a Flávia e com o Renato. Sempre criando alguma coisa legal, né? É bem bacana, né, Malu? Vinícius. Vamos falar um pouquinho da coach. Você é o gerente da loja? Sim. Então, Malu, a coach está no sangue, né? Ela é uma marca super bacana, que a gente faz um trabalho bem legal com o cliente antigo, com o novo. Então, lá a gente atende todos os públicos com o maior carinho, dedicação. O produto é bem legal. Hoje a gente está na coleção de inverno e eu queria aproveitar e convidar todo mundo para ir para a loja. E o Preto Shopping Center. E o Preto Shopping Center. Gente, ó, e próxima Feijoada dos Amigos, décima feijoada, coach vai estar aqui de novo, né? Não, com certeza. A gente vai estar aqui de novo com algo diferente aqui para trazer para todos vocês que estão hoje aqui na Feijoada dos Amigos. Prestigiando essa festa linda e com certeza vão amar. Bem legal. Nona edição da Feijoada dos Amigos e as camisetas, lindíssimas por sinal, são da Curtiço mais uma vez. Você está em todas também, né Fabiana? É o quarto ano da Feijoada dos Amigos e esse ano nós fechamos 12 festas fazendo as camisetas. Olha que legal. Além de você ter aquela marca maravilhosa, loja maravilhosa, você pegou um filão de camiseta que agradou mesmo, né Fabiana? É, a gente tem a marca Curtiço, a loja está lá na Redentora, temos o varejo, temos o atacado e nós fabricamos quase 100% das nossas peças. E estamos lá no mercado já faz tempo, o pessoal já conhece, né? Aí agora, há quatro anos atrás, demos o pontapé inicial nas camisetas com a Feijoada dos Amigos e eu peguei um amor, agarrei amor nisso aí. E é muito legal fazer e aí a gente vem pegando mais festas, mais festas, mais festas, o pessoal vem procurando e eu acho que a gente está fazendo uma revolução nas festas. Eu acho que as camisetas tem diferencial, tem designer, tanto que o pessoal não quer nem customizar, não quer mexer, não quer nada. Eu mesmo, eu reparei isso, só o fato dela vir assim, ó, já muda tudo. Desenho bacana. A Flávia dá um tema e a gente faz um desenvolvimento todo, uma pesquisa toda em cima dos layouts da frente, dá um trabalhão pra que isso tudo fique tão lindo assim. E as próximas são da Feijoada da Imprensa? Tem a Feijoada da Imprensa, da Marcela, que eu amo. Já está pronta as camisetas também, já é segredo? Estamos desenvolvendo, é segredo, mas vai ficar bafo, viu, linda, linda. Vale, obrigada, Fabiana, a sucesso. Obrigada a você, Malu, obrigada. Eles chegaram em Rio Preto, chegaram com tudo e já estão aqui, ó, na Feijoada dos Amigos, a Cerveja Império. E eu estou aqui ao lado com o Pila, que é o diretor-geral. E o GA, que agora representa a cerveja aqui na região. O GA, o pessoal está gostando, está adorando, né? Muito, muito. Aceitação, 100%. O pessoal, assim, aceitou e abraçou a nossa cerveja por um out, né, excepcional. E estamos aí nos principais eventos da cidade, né, só, só alegria, só sucesso pra nós. Pila, eu falo que cada vez mais as pessoas estão aprendendo a beber cerveja. Essa vem de Petrópolis? Sim, é cerveja de Petrópolis, puro malte, 100% malte. É uma cerveja maravilhosa que você pode degustar o dia todo, o day after, que é o outro dia. Você apanhece perfeitamente, sem ressaca. A cerveja é maravilhosa. Ela está chegando com força aqui no interior do estado de São Paulo. Olha, bem-vindos aí. Obrigado. Eu sei que vocês vão chegar e já chegaram com tudo e estão agradando de verdade. E o Jean, que já é da casa, né? Graças a Deus, né? Todo mundo já conhece e tal, já chegou com o trofé direito, né? Que bom, que bom. E eu quero agradecer também, Renato, pela oportunidade, pelo acolhimento que deu pra gente. Obrigado. Só que antes da gente encerrar, eu preciso que vocês falem pra mim a importância de estar na feijoada dos amigos. Você quer falar, Jean? Olha, é um dos principais eventos de Rio Preto. Como eu falei, nós estamos nos principais eventos de Rio Preto, né? A gente fica muito feliz de estar participando aqui com o Renato, com a Flávia, né? Quem está presente aí. E a gente está muito feliz pela parceria que nós estamos realizando aqui agora. Vamos festar e devolve que essa é minha. E no dia do lançamento das feijoadas, o Renato Nasser falou pra mim que assim, olha, vai ter um sorvete lá, maluco, que você vai adorar. De fato, cheguei, experimentei, amei, aprovei. Que delícia, Caritas. Que coisa gostosa. Sim, Ben & Jerry's, ele é diferente de tudo que nós já tínhamos visto aqui no mercado. Ele é um sorvete com muitos pedaços, muita calda. É um sorvete importado. Ele vem dos Estados Unidos, vem pro Brasil de navio. Sim. E ele é maravilhoso. Quem toma, vira fã, não deixa mais de tomar. Com certeza que hoje nós ganhamos muitos clientes, muitos apreciadores. Apreciadores, exatamente, os fãs de Ben & Jerry's. Eu vi o sorvete aqui, eu experimentei o sorvete aqui, agora eu quero consumir. Onde é que eu encontro? Não, aqui em Rio Preto vocês vão encontrar no Catricala, no Pão de Açúcar, várias padarias como o Rei do Pão de Queijo, enfim, vários lugares aí. Nós já estamos aqui em Rio Preto. E na região? Região também. Região, todo o Pão de Açúcar tem Ben & Jerry's e as maiores redes de supermercado também já tem Ben & Jerry's pra estar disponível aí pro pessoal. E os sabores? São vários, vários, vários. O mais consumido aqui no Brasil chama-se Food Brownie, que é um chocolate com pedacinhos de bolo de chocolate de brownie. Tem o Fish Food, que é com peixinhos de chocolate e marshmallow. E o triplo caramelo, que é espetacular. São três tipos de caramelo. Fantástico. E, Carita, qual que é a importância de vocês estarem em um evento como a Peijoada dos Amigos? Ah, e foi maravilhoso. Nós ficamos muito lisonjeados quando o Renato nos convidou pra estar participando, porque tem a nossa cara. É o público jovem, é o público de bem com a vida, é o público participativo, quem tá, né, isso, vivendo em comunidade. E é isso. E a gente queria mostrar pro pessoal de Rio Preto que nós estamos aqui, estamos presentes e disponível pra eles aí. Edmilson, na molecagem, pizza, na feijoada dos amigos. Tudo a ver, né? O povo ama, né? Graças a Deus, né, Malu? E ao nosso trabalho, né? É, realmente, é o segundo ano que a gente tá participando aqui dessa maravilhosa festa. Eu tô falando que eu acho que é a melhor festa do segmento de Rio Preto, né? Essa parceria com o Renato, desde o ano passado, tem sido uma parceria muito vencedora. No entanto, a parceria pra esse ano foi totalmente reforçada. E olha aí, ó, é sucesso. Você tá no Rio Preto Shopping Center, você tá ali na Boa Vista, sempre nessa luta. Como é que tá a empresa hoje? Bom, você falou uma coisa interessante, um dado interessante, você falou mais ou menos 20 anos. A molecagem tá completando 20 anos. E é através do Rio Preto Shopping que nós chegamos em Rio Preto, né? Realmente, o Rio Preto Shopping foi quem abriu as portas pra nós e quem deu essa exposição pra nossa marca nesses 20 anos. E, no entanto, hoje nós estamos com seis unidades. Inclusive, uma fora de Rio Preto, nós estamos também dentro do Termas Laranjais e Olímpia. Então, assim, a gente tá com essa unidade em Olímpia e nós temos... E esse ano também, pros 20 anos, a gente tá com um produto aí, um lançamento, que é a franquia da molecagem. Demorou. Demorou, mas a gente tá vindo na hora certa. E a gente cuidou da estrutura certinho pra começar um negócio, um negócio acertado mesmo. E esse ano, então, agora, a partir de julho, nós estamos comercializando as nossas franquias. E um ano que vem a gente vê-se de novo aqui, né? Se Deus quiser. Acho que ele vai querer. Acho ou não? Tenho certeza que ele vai querer, né? Essas parcerias de sucesso, acho que ele sempre quer, né? É um prazer te ver. Prazerzão, meu amor. E aqui na Feijoada dos Amigos tem praia também e tem óticas de Nis Prime, que tá tomando conta desse pedacinho gostoso aqui, Mirna. Então, Malu, hoje a gente trouxe a mini ótica, que a gente tá com uma promoção incrível só pra Feijoada dos Amigos. E a gente trouxe uma atração, que é uma pessoa que faz reina natural. Que é pra envolver o pessoal mais ainda com o produto, pra causar aquela coisa gostosa, né? Que é aquela coisa, aquela interação, né? Isso mesmo. Se a gente não vai até a praia, a praia vem até a gente, Malu. E a Diniz Prime, ela tá agora no Iguatemi e no Rio Preto Shopping Center. Isso. Agora a gente faz mais ou menos um mês que a gente abriu a loja lá no Rio Preto Shopping. E, graças a Deus, tá indo muito bem. E o Iguatemi? Continua firme e forte? Firme e forte. As melhores marcas. As melhores marcas, as melhores grifes internacionais. Nós estamos usando o que hoje aqui, ó? Eu escolhi sem querer a mesma coisa que ela, né? Esse é o mais novo modelo da Ray-Ban. Tá quente, acabou de chegar. É porque o Ray-Ban também é a bola da vez de novo. Aliás, nunca saiu, né? Tem os apaixonados, os eternos apaixonados. E agora parece que ele volta, volta, volta. E a tendência agora, Malu, é essa lente mais translúcida mesmo. Que você vê mesmo os olhos. Hoje é a tendência. É aquela lente mais escura. É a lente mais transparente mesmo. E que mais que tem lá? Tem Prada? A gente tem uma coleção linda de Tiffany, de Fendi, Marc Jacob. Várias, várias grifes. Bom, no Iguatemi e no Rio Grande Shopping Center. Isso mesmo, Malu. E participar da Feijoada dos Amigos é importante? Ah, com certeza. Um evento como esse, né? Que a gente acaba conhecendo várias pessoas e traz novos clientes. Um público diferente aqui para a Ótica Diniz Prime. Renato e Flávia, que sucesso. Deus, parabéns. Graças a Deus, Malu. A gente tem que agradecer os convidados que nos prestigiaram, os parceiros, os parqueocinadores que acreditaram na gente, que só ajudaram a gente a fazer a festa como foi feita. Só quem faz evento, Renato, é que sabe o trabalho que isso aqui dá, né? Cada detalhe. Gente, não tem um cantinho que não tem uma decoração. Não tem um cantinho que não tem um detalhe. Bastidores só a gente sabe, né? Mas o público tem que ver o que está bonito. E a festa, como sempre, que se superou, está muito boa, está maravilhosa. 43 parceiros. Eu falo, muitos antigos que renovam a cada ano a parceria. E outros tantos novos que acreditaram no nosso trabalho. E espero que a gente tenha superado as expectativas. A gente encheitou e trabalhou sério para isso. O que nós vamos lançar para o ano que vem? O ano que vem é o décimo ano. E eu falo, já falei aqui, é um ano que eu espero bastante tempo. Eu tenho tema na minha cabeça desde quando a gente começou. Começou no segundo ano, porque o primeiro foi uma brincadeira entre nós. E a gente vai vir com tudo. Pode esperar. Quer dizer, o décimo ano já começa amanhã. Com certeza. Amanhã já começa a preparação para a décima feijoada dos amigos. Esse ano, além dos degustes, a gente fez com que nossos parceiros realizassem ações para devolver isso em presentes, em guises, descontos. Entendeu? É isso que a gente quer. Uma festa putinha. E que virem negócios para todo mundo, né? Exatamente. Inclusive até para os próprios convidados que trocam o cartão, que se encontram, que é uma ocasião, né? Essa é a ideia mesmo, Malu. Fazer uma festa diferenciada, sabe? Que sirva até para um network. Exatamente. Tudo maravilhoso, tudo gostoso, tudo saboroso. Pessoas lindas, bacanas. 100%. Obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês. Obrigada pela participação. Obrigada a vocês por deixarem a gente fazer parte deste momento. Muito obrigada. Muito obrigada de todo o coração pela sua companhia nestas visitas. Na próxima edição, tem mais visitas. E eu aguardo você. Enquanto isso, vá até o nosso portal, maluvisita.com. E siga-nos nas nossas redes sociais. E vejo você na próxima edição. Até lá! E aí, galera? Já está chegando a quinta edição da Feijoada do Saco Roxo. A festa rola no próximo sábado, dia 1 de julho. E para comemorar os 5 anos de festa, a Feijoada acontece em Casa Nova. A edição 2017 é no Vila Conte e está tudo pronto para te receber. A Feijoada do Saco Roxo é um sunset com um line-up diferente de tudo que você já viu. Grande festa, não é? Um all-inclus do jeito que a gente gosta. E sabe quem vai animar? Nada mais, nada menos que o Grupo Molejo. E tem ainda o DJ Fafá Assunção, Pedro Neto e Daniel e Valtinho Lins. As vendas online acontecem através do Guichê Web. Mas se você preferir comprar em um espaço físico, vá até a fanpage da Feijoada do Saco Roxo e veja lá os endereços. Então, anote aí. Dia 1º de julho, 5ª edição da Feijoada do Saco Roxo lá no Vila Conte. Bora lá curtir e eu te vejo lá! Música 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 Música